Silêncio no puteiro Volta aí, volta aí, vou falar bem no... Volta aí, volta aí, vou falar velho E aí, an, an, ei, ei, ei Brutinho e marrento do jeitinho que elas gostam Aquela gama no teuzinho e no meu mano barbosa Pode chamar suas amigas que eu sei que é faixa rosa Tô de jeit com as amigas, por favor não me incomoda E essa mina tá chapando e não para de ligar Chamada na atendida, eu vou ter que recusar Na correria todo dia pra melhorar minha vida O trabalho progredindo, meu mano vai estourar E se é ventura, é só postura, nós não sai da linha Eu fui buscar aquele cuxo que brotei no telinha Minha namorada do perreco que é minha garrafinha Porque nós tá de bala love, não tá pra gracinha É balançado e big boy, treco na balinha Racete vai roubar a cena e vai roubar tua mina É balançado e big boy, treco na balinha Racete vai roubar a cena e vai roubar tua mina Truva, truva, com média se capotou na curva Ela vai encostar, então tá uma uva Eu último gole, a visão chega, ficou tua Minha vida é cabulosa, lábia é do manda-chuva Tá tudo fluindo da maneira que nós gosta Pois é, vida deu a win, os nigga aumentou a aposta Quero que eleja minha boca só precisou de um pretexto Perguntei sem ela, ela já sabe a resposta Piei no shopping com o bolso cheio de loubo-guará Treinei na uncle e segurança começou a me pousar Me pedi um autógrafo quando comecei a comprar Porra, xixi tá bolado, nem estude o que furar Bota no RKB que as faixas rosas vai constar Depois dessa sessão hoje no baile marola Pode colar no portinho que as carretas vai encostar Depois tá tremendo hoje os bailes sem parar Silêncio é um luteiro Muito gata quer me ver qualquer dia Dê um tapa só pra ver se ela é mia Dá ideia em mim e no meus cria E não sei o que eu faço mesmo, enfim a hipocrisia não é nada É balançado e big boy, teco na balinha As sete vai roubar a cena e vai roubar tua mina É balançado e big boy, teco na balinha As sete vai roubar a cena e vai roubar tua mina